A gente mirou no que viu e acertou no que não viu. O equilíbrio também é redução de custos e barro grande por atividade. Vocês testaram lá o calcário e agrícola junto com outros produtos, deu um bom resultado, a gente já falou um pouquinho disso, o resultado foi bom, e vale a pena o produtor testar produtos como esse, não só como calcário e calcítico, mas outros produtos que podem trazer ecrônico sólido para isso da empresa e do produtor. Interessante comentar sobre esse calcário calcítico e como ele introduziu o grupo Caetano. A gente sempre colocou na mesa a necessidade da suplementação para o calcário em nossas áreas, por entender que o cálcio, o agnésio, enfim, são elementos essenciais para a estruturação do solo e a alavancagem de produtividade. Então, quando veio o Agregal, com essa proposta de um calcário calcítico, e na nossa realidade, próximo às nossas unidades, isso veio muito a somar. A gente realmente entrou de cabeça nesse produto, estamos muito satisfeitos. Digo mais, a gente mirou no que viu e acertou no que não viu, porque é um produto que é rico em silício. O silício hoje na agricultura é um elemento muito estratégico hoje para a existência de pragas, enfim, com toda a sua importância, que ainda a academia está descobrindo. Esse produto hoje vem com uma concentração muito interessante, mas tem uma praga muito característica na região, que é a ciganinha da raiz. A gente observou que nas áreas que nós aplicamos o calcário calcítico, a infestação não apareceu com a ciganinha da raiz, entendeu? E por ser o silício um elemento que lhe causa resistência a plantas, pode ser que ele possa estar contribuído para não aparecer essa praga. Então, é outro benefício, é outra vantagem desse insumo, que eu diria que estava esquecido na região, estava adormecido, e a gente começou a usar e está tendo muito satisfeito, está sendo um resultado muito interessante, e a intenção nossa é cada vez mais investir nesse insumo. Calcário Grecal, confiança é o nosso fertilizante.